Olá, crianças! Aqui é a Tia Rose e hoje eu tenho uma linda história para você, chamada Sempre e em Qualquer Lugar. O verso de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 29, verso 12, e diz, Vocês vão orar a mim e eu responderei. E a mensagem dessa história é, podemos falar com Jesus sempre e em qualquer lugar. Qual é o lugar mais silencioso que você conhece? Você gosta de um lugar especial ao ar livre? Você tem um lugarzinho silencioso só seu? Jesus tinha um lugar favorito e silencioso. Estava escuro, muito escuro. Os pássaros da noite piavam e os grilos criquelavam. Quase todos estavam dormindo. Isto porque ainda estava bem escuro e o dia ainda não tinha clareado. Mas Jesus estava caminhando silenciosamente através das ruas do povoado. Ele passou pelas casas e foi em direção ao campo. Foi até a encosta da montanha, aonde parou e se ajoelhou. Todas as manhãs, Jesus acordava bem cedo, antes de qualquer pessoa. Ele gostava daquele horário porque era bem silencioso. Assim, ele tinha tempo de conversar a sós com Deus. Mais tarde, as pessoas se aglomerariam ao seu redor para ouvi-lo e fazer-lhes perguntas. Elas trariam pessoas doentes para serem curadas. Crianças pediriam para que ele lhes contasse histórias. Jesus gostava de contar histórias, de ajudar e curar as pessoas. Mas antes de passar o dia inteiro com elas, ele sabia que precisava ficar sozinho para conversar com seu Pai Celestial. Jesus dizia a seu Pai, Deus, o quanto ele o amava. Falava com Deus sobre as coisas pecaminosas à sua volta, que o deixava triste. Falava sobre as pessoas que estavam doentes e sobre os que necessitavam de ajuda. Contava-lhes sobre seus amigos especiais, os discípulos. Jesus pedia a Deus que o ajudasse a ser forte para que pudesse ajudar os outros. Deus sempre respondia às orações de Jesus. Ele fazia Jesus se sentir seguro e calmo. Quando Jesus terminava de orar, o seu coração estava cheio de amor. Então, ele estava pronto para começar seu dia com as pessoas. Jesus conversava com Deus de manhã bem cedinho. Mas tarde, durante o dia, enquanto ensinava, curava e contava histórias, Jesus orava a Deus silenciosamente, em pensamento. Ele pedia a Deus que o ajudasse a curar os doentes, a contar a história certa a cada pessoa, a ser amoroso e paciente. Ele conversava com seu Pai do Céu o dia inteiro. Você também pode conversar com Jesus sempre e em qualquer lugar. Você pode conversar com Ele quando estiver triste, ou feliz, ou com medo. Pode conversar com Ele dentro do carro, na escola, ou em casa. Tente encontrar um lugar especial na sua casa para falar com Jesus todas as manhãs. E no final do dia, conte a Ele sobre tudo o que aconteceu naquele dia. Mas durante o dia, diga a Jesus o quanto você o ama. Ele sempre te ouvirá, porque Ele o ama.